Mas este era um porco de Deus, não quero que no fato se dê o que se dá-lhe o desforço, o porco bem-viga. Quem não for a moraria, não sabe o que é o pavo, Estas palavras diziam um lisboete acerrado, num pásco da moiraria da banharia, Estas palavras diziam um lisboete acerrado, num pásco da banharia, Eu fiquei na boca e aberto, e num gesto delicado, O alfacinha desperte, se o senhor gosta de pavo, pode-se poupar daqui perto. O alfacinha desperte, se o senhor gosta de pavo, pode-se poupar daqui perto. Ele aceitou, levou um gravo, eu então desta maneira. A passo bem moderado, levei-me até à ribeira, acendei que o meu sol falo. A passo bem moderado, levei-me até à ribeira, acendei que o meu sol falo. Dando-lhe um solto, passei, e no ato lhe mostrei, Aproqueci a raleto daquilo quanto eu sei, o bom e o mau café. Aproqueci a raleto daquilo quanto eu sei, o bom e o mau café. Mostrei-lhe as ruas malhosas, casas vendas sem cair. Casas sim, já caronchosas, já estou para demolir, já foram moças vaidosas. Casas sim, já caronchosas, já estou para demolir, já foram moças vaidosas. Não fascina, coitado, a ver nisto uma lição. Agora estou bem envergonhado, dizendo peço perdão. Isto sim, isto é que é fato. Agora estou bem envergonhado, dizendo peço perdão. Isto sim, isto é que é fato.